O que a gente tem que saber, e hoje vocês sabem para vocês, eu não estou vendo, mas 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 eu não estou vendo, O que não vai deixar essa luta te matar Desespero lhe tomar Ou a expressão que seja a situação O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que não vai deixar essa luta te matar O que é isso? 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 O que é isso?